Fala treinadores, tudo bem com vocês? Aqui o Renan para um vídeo jogando Q-Bers Eu fui convidado pela Herolyx Studios, acho que eu falei na noite certa, sim Pra jogar o Q-Bers, que é um jogo brasileiro, né, de produção brasileira Que está atualmente em pré-alpha O jogo basicamente é uma espécie de Pocket Monsters Onde você pode se aventurar pelo universo dele, pelo mundo dele E capturar os Q-Bers, os monstros dessa franquia, tá? Eu joguei um jogo em live com vários inscritos, inclusive com alguns desenvolvedores E vocês vão ver ao longo desse vídeo alguns desses trechos e momentos que foram bem daoras, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, cara Porque não é sempre que o pai aqui pode jogar um jogo em pré-alpha, né, quer dizer, pré-alpha É só ali quando tem as mínimas coisas pro jogo funcionar minimamente ali E você conseguir fazer alguns testes E ainda é um jogo de produção brasileira, cara Eu acho que a gente sempre tem que dar uma moral e dar uma valorizada Pra tudo que vem da nossa terra aqui Não transforme o mundo dos games igual as pessoas transformaram no mundo do cinema A galera nem vê o filme brasileiro e já fala que é ruim Vamos dar uma chance, vamos sempre olhar Então é isso, vamos começar O Q-Bat parece divertido demais, vamos achar É, lembrando que o jogo tá em pré-alpha, não tá nem em beta, né? Beta é quando o jogo já tá redondo e eles querem fazer ajustes, né, se eu não me engano Agora alpha é quando realmente bruto o negócio ainda, podemos dizer assim Ele parece mais laranja na foto, né? Na foto aí tá bronzeado Eita, que zonco, qual foi? Deixa eu botar aqui meus foguinhos aqui, que eu vou cuspir uns fogos aqui agora Parece o foguinho dele, é metralhadorzinho, cara Ele tá cusando, qual foi? Peraí, ele não tá pulando? Tá pulando Ai, 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 ai Peraí, cusando, qual foi? Corre, 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 corre Ai, ele não tava correndo Ai, tem um poder que parece de correr e tem uns ventos pra jogar Caraca, mano, só tem macaco aqui, véi A galera descobriu que o macaque é bravo, tá todo mundo jogando só de macaco Ai, ai Avô, menor, avô, 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 é isso, avô? Esse papagaio aqui é do mal também, ó Do mal não, é do outro time Ó, tem outro macaquinho aqui, ó Esse poder de jogar os bichos pra longe é engraçado Ah, tem uma estamina embaixo Por isso que é um boneco que parou de correr Agora eu entendi, agora eu saquei Esse macaco é do bem Do bem Babuína é meta, babuína é meta aqui Babuína Ai, ai, ai Caraca, a mesa é imbatível Seria legal se esses negócios quebrassem, né? Tipo, isso aqui quebra, né? Segura um hit, dois A casa tá bom, a casa pode ficar Mas seria legal se o campo quebrasse Seria interessante Vou subir aqui, pegar isso aqui de cima Caraca, o macaco vindo aqui Dando antes de um livre Tá, vou botar o macacão É hora do abuíno Esse aqui morreu já O caixão é bonito, lembra? O espion com soca com pelos Ele é bonito Ele é bonito Ele parece meio místico, né? Esse jogo seria divertido também Se tivesse no mobile ele Seria legal No mobile ele seria da hora Pera, tem um laser aqui Legal, acertei o laser na caixa de fruta ali, mano Eu não tô conseguindo trocar Por que eu não tô conseguindo trocar? Isso aí acabou? Vencemos? O fogo ficou aqui, mano Vencemos, eu acho, hein? Ele mira mal, né? Ele usa esse poder Não dá pra, tipo, mirar e usar o poder Desce, mané Vamos de um macaco, parceiro Cara, o macaco causa 100 de dano, velho Olha isso Só um brado no macaco bate muito, velho E ele corre pra pegar essa porra Lá vem o homem macaco Correndo atrás de mim Eu acho que ele bota macaco Ai, 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 ai Esse aqui tem um cooldown grande Ai, ai, ai Ah, voa, 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 voa Eu dou 10 de dano, cara É muito pouquinho que os outros bichos me lançam, cara O macaco é muito bruto Ih, tem uma fogueira aqui Será que eu tô mudando se eu passar pela fogueira? Não Tô escondido É engraçado esse negócio Caraca, é engraçado o negócio do boneco Virar outro bicho rápido Caraca Acho que esmagou aquele macaquinho Eu achei essa galinhazinha melhor que a galinhazona Não sei se eu também joguei mal pra caralho Quando o macaco colar em você Vira pássaro e voa Verdade Tem que ter o pé, mano O macaco dá muito dano, velho É desproporcional aos outros Parece os poder que o bicho demora Mal tempão pra fazer o poder Ai, quando sai o poder É só 20 de dano Claro, tem vários 20, na verdade Voa! Ah, voa! Ah, voa! Esse passarinho não voa, não? Esse aqui voa Ele tá pulando alto, na verdade, esse Não tá voando, de verdade, não Ai, 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 ai Uh! Bola! Ah! O macaco ainda tem muita vida também, né? O macaco ainda tem muita vida, mano Gurox, não, meu macaco Falta o passarinho Ih, morri Esse é o primeiro meu que morre Eu tô com todos vivos ainda Os três que eu tenho estão na merda, né? Esse passarinho não vai matar ninguém Cara, ele tá com o macaco cheio, hein, velho Não tem mais nenhum que ataca de longe Dá pra mais ou menos, né? Caraca, o meu workflow tá com vida ainda, mano Ai, ai Ganhamos, tio Ganhamos! Ganhamos! O servidor tá melhor que o do Elixir do Macedo Deixa eu aproveitar pra olhar o site No site tem várias coisas sobre o jogo Vamos olhar o site dos Cubers aqui Explore, Capture Evoluar Eles evoluem sim, ó Ó, esse pequenininho aqui Vira Pô, esse aqui parece maneiro, mano Mó mutão aqui, velho Olha lá, da hora É, esse aqui todos estavam no jogo, né? O macaco Passarinho Outro macaquinho Ah, esse macacão deve ser a evolução desse macaquinho, né? Por causa da estética, né? Também tem uma luvinha Tem outras abas aqui Tem outras abas aqui Cubers é um jogo de ARPG online Onde você participa de batalhas épicas contra amigos e jogadores do mundo Aí tem outra tela aqui Junte moedas de ouro Troque suas coins por itens E aí seja preparado para o que está por vir Quanto mais coins você consegue, mais itens você pode comprar Customize seu personagem Em Cubers você pode customizar seu personagem como desejar Mude rosto, cor da pele, cabelo, roupa Junte moedas de ouro e vá na nossa loja Compre skins, mochilas, máscara, troca a cor do seu cabelo E se destaque entre os jogadores Ah, esse aqui são os emblemas das linhagens, né? Ele tem o lutador Que agora é lutador, né? Não é mais primata Conhecidos como linhagem mais briguenta Os Cubers e os lutadores São facilmente encontrados em lugares onde podem desolher suas habilidades Esse texto é meio redundante, né? Diz muita coisa Cubers e os marinhos são facilmente encontrados perto de rios, lagos e praias Rápidos e poderosos Quando se trata de combate na água Sua adaptação completa a esse local permite floreto totalmente da possibilidade No entanto, alguns deles têm essa eficiência drasticamente reduzida quando nem terra Estão extremamente lentos e consequentemente alvos fáceis Ah, eu achei o tubarão-pato Tubarão-pato lá Eu não lembro, eu não decolhei nenhum dos bichos, velho Terrestres Podem ser encontrados em florestas e cavernas Geralmente são muito medrosos E são mais propensos a fugir das batalhas Mas quando em perigo eles estão extremamente distribuídos A linhagem aérea geralmente cresce seus ninhos em montanhas, boscas e florestas É provável que tenha uma personalidade neutra Agradecidos apenas quando estão caçando Sendo atacados ou proteger suas famílias A linhagem geralmente são vistos em florestas, desertos, regiões vulcânicas e muito raramente em ambientes congelados Embora amem lugares quentes, eles não são grandes fãs de água Foram de tudo pra ficar longe dela A linhagem telepática pode ser encontrada perto de ruínas antigas e algumas florestas Esses cubers tendem a ser bastante tímidos e medrosos Pois apesar de possuir poderes psicos, carecem de condicionamento físico e não é resistência necessária pra correr em caso de perigo A linhagem elétrica é muito pacífica, tornando-se agressiva apenas a procura de alimento Eles tendem a viver em campos abertos, florestas e perto de lagos Trevas A linhagem das trevas tende a ser bastante agressiva Esses cubers não gostam de brilho, o que os torna fáceis a serem encontrados à noite ou em locais escuros, como cavernas e florestas profundas Os cubers, esses aliás, são muito gentis e calmos Não precisam lutar por comida, pois podem se alimentar de energia fornecida pelo sol Isso permite que vivam em qualquer tipo de ambiente Originais Tá, isso é o originais que eu não entendi Originais são geralmente dóceis e tímidos Eles permaneceram com sua linhagem pura Uma vez que não tiveram que passar por um processo forçado para se adaptar a qualquer tipo de ambiente Isso aqui que eu fiquei meio na dúvida Para sobreviver em clima glacial, severos cubers de gelo aprenderam a ser carajosos desde os nascimentos A linhagem, quanto mais se desenvolveu e evolui, mais recebidos se tornaram A linhagem de flora pode se encontrar florestas em locais que não possuem um clima extremo Esses cubers geralmente têm uma personalidade de outra e não se importam de estar perto de humanos Entendi Aí temos aqui cubers selvagens A gente está capturando um cuber também é importante conhecer Você vê que esses três tipos de cubers selvagens Neutros, Medrosos e Agressivos A forma que eles reagem quando você se aproxima é diferente Então tenha cuidado para não entrar em uma enrascada Se você está pensando em sair em uma missão com o objetivo de explorar flora mares A procura de novos cubers Não esqueça de pôr na mochila seu dispositivo Z É ele que arremessa os cubos Ah, tá E captura e arremessa no cubo A gente possui diversas soluções disso Toda vez que você derrotar um coordenador ou diretor seu dispositivo É o primeiro de confusões permitindo que você capture o cubers cada vez mais poderoso Entendi Contabilidade é o fôlego, né É usado para executar skills e ações em vez de como voar, por exemplo Voar gastava coisas, por isso que o necadismo não queria Eu queria ver se tivesse uma lista de cubers da hora Ah, nas redes sociais estão revelando os cubers aos poucos? Deixa eu ver aqui Perguntou a vocês, Oscar, da linhagem telepática Enigmáticos e curiosos, eles adoram observar os humanos a longa distância E julgar suas interações com o mundo Tá comendo um negócio aqui? Isso aqui faz parte da boca dele Ah, essa hiena eu achei muito maneiro, essa hiena, cara Ah, violuf Sarcáticos e metódicos e eles farão o que for necessário para garantir a vitória Esse bicho aqui apareceu no negócio que a gente viu, né Ele evoluindo lá Sabia que o rapper deve ser mais uma linhagem, o exemplo disso é o Evoró Que surgiu da migração de alguns cururus para ambientes oxis e sombrios Ah, esse aqui deve ser Dark Voador Não tinha trevas, na verdade Vou jogar para desestressar Trinta minutos depois Sempre assim, né Mas isso aqui é a evolução dele, né Dá para ver pelo olho, ó Esse aqui se transformou nisso aqui, ó O Chivre tá com o olho mais preto É o Minit Aliás, de lava Ah, o pré-alfa abriu quando? O pré-alfa abriu tem 15 semanas 15 semanas é 4, 8, 12, 3 Abriu esse ano, né Olha, tem uns caracinha Esse aqui tá... Tem arma, né Tem armadura, né Até então Só o macaco tinha coisa meio que humana, né Olha, tem um boi Tem um gado Tem uma planta Meio cobra Parece uma serpente, cobra Será que é isso mesmo? Tipo, é uma cobra que abre E a cabeça dela é uma flor Da hora, né Será que é isso? Olha a gameplay como é aqui, ó Olha ele nadando Tá nadando debaixo da água mesmo Mergulhando, no caso O outro voando Tem um domo lá, né Onde é que tá rolando a porradaria? Um flora dando o tiro dele É o macaco O macaco é bravo, cara Esse aqui é o... É o... É o Instagram brasileiro Esse aqui é o... É o inglês, né Ah, os dois aqui tem os mesmos posts, né O 84 Só que um tá em inglês O tem... Em português É, eu queria só, tipo Se tivesse, assim Uma pasta aqui Pra gente poder ver A transformação dele aqui, ó Ele vira quadruple de ele, ó Corre igual o Naruto Com os braços de patrão E vocês falam Ó, tem um outro aqui novo também, hein Caraca Tem uma animação aqui O jogo tá bem bonito pra pré-alpha Sim, sim Tá bem legal pra pré-alpha mesmo Eu curti, cara Eu curti E bem, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E lembrando, cara Vai nas redes sociais Da Q-Bras aí No site também Vou deixar no primeiro comentário fixado Pra você se informar mais sobre esse mundo Acompanhar o desenvolvimento do jogo O game tá em pré-alpha ainda Então isso significa Que a gente tá ali Só engateando E vendo as primeiras funções do jogo Mas as partidas foram bem divertidas Por mais que ainda Bem limitadas A apenas a poucos Q-Bras ali E alguns são bem discrepantes Em relações um ao outro ali Mas foi divertido A galera da live Curtiu bastante Então dá uma chance E é isso Tem dois vídeos Outro da live Eu quero agradecer demais Ao convite aí Do pessoal da Herolix Studios Que chamou a gente Pra participar desse pré-alpha Valeu Tamo sempre junto E fui!